Hoje são 15 de abril de 2012, domingo, Brasília. Amiga internauta, semana passada, quarta-feira e quinta-feira, dias 11 e 12 de abril de 2012, o Supremo Tribunal Federal declarou que a interrupção da gravidez em relação a feto anencefalo não é crime. A decisão foi acertadíssima do Supremo Tribunal Federal e foi decisão por maioria, oito a dois. Eu quero dizer a você o seguinte, cara internauta, eu já falei sobre argumento religioso, não cabe dentro da estrutura jurídica, dentro do direito. Qualquer profissional do direito sério sabe disso. E agora eu pergunto a você, existe no ordenamento jurídico brasileiro, nas leis, alguma coisa, algum dispositivo que contrarie a prática de qualquer espécie de aborto? Será que existe? No fundo, não existe. Um pequeno grupo de advogados e um pequeno grupo de estudantes de direito, eu sempre tenho que olhar para a esquerda para olhar o relógio e o tempo. Um pequeno grupo de advogados e um pequeno grupo de estudantes de direito, alegam que o artigo 5º caput da Constituição Federal, aquele que garante a inviolabilidade do direito à vida, esses grupos dizem que essa inviolabilidade do direito à vida que está na Constituição, só essa inviolabilidade do direito à vida, ela proíbe qualquer espécie de aborto no Brasil. É isso que afirmam esses grupos pequenos de advogados e de estudantes. Será que eles estão com razão? Será? Não, não estão. Eles estão interpretando erroneamente a Constituição do Brasil. E é isso que eu vou explicar para você, amigo internauta, de forma simples, clara. Eu quero que você entenda, entenda para não ser mais enganado. É o que eu vou provar. Muito bem, já se foram ali quatro minutos. O artigo 5º caput, caput, cara internauta, é uma expressãozinha latina que significa a cabeça, ou seja, a cabeça do artigo, que é a parte principal. Pois bem, o artigo 5º caput da Constituição Federal do Brasil diz assim, veja, diz assim, Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no Brasil, ou no país, não é dizendo, aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país, a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade. Aí estão os direitos garantidos no artigo 5º caput da Constituição Federal. Eu vou até escrever aqui, só para explicar você, viu, internato? Espera aí. Você vai ver como esse grupo pequeno de advogados e estudantes de direito estão interpretando erroneamente a Constituição Federal do Brasil. Artigo 5º, aqui está, ó, artigo 5º caput da Constituição Federal do Brasil, que é a lei maior. Já se foram 5 minutos, que é a lei maior. Então, lá no artigo 5º caput da Constituição Federal, estão garantidos, ó, os direitos, ó, inviolabilidade, inviolabilidade, do direito, do direito à vida, tá, assim, ó, tá, inviolabilidade, do direito à vida, inviolabilidade, inviolabilidade, e aí vai, do direito à igualdade, tá, aqui, ó, a liberdade, primeiro, a liberdade, são vários direitos garantidos ali, veja bem, cara internal, aqui, ó, a inviolabilidade, do direito à liberdade, a inviolabilidade, do direito à igualdade, todos garantidos ali, veja bem, a igualdade, a inviolabilidade, do direito à segurança, a segurança, e a inviolabilidade, do direito à propriedade, aqui está, ó, no artigo 5º caput da Constituição Federal, estão garantidos os seguintes direitos, inviolabilidade, do direito à vida, inviolabilidade, do direito à liberdade, inviolabilidade, do direito à igualdade, inviolabilidade, do direito à segurança, e inviolabilidade, do direito à propriedade, os pequenos grupos que são contra o aborto, alegam que esse artigo aqui, ó, que, esse item aqui, melhor dizendo, esse direito, ó, inviolabilidade, do direito à vida, que está na Constituição, só isso aqui, já é suficiente, para acabar com qualquer tipo de aborto no Brasil, ó, isso aqui, ó, eles alegam, pronto, que a Constituição, ao garantir a inviolabilidade, do direito à vida, não permite que efeto humano algum, seja morto, então, o grupo, contrário ao aborto, invoca esse item aqui, esse direito, só que eles estão invocando de forma equivocada, eles estão invocando erroneamente, esse item da Constituição, sabe por quê? Por uma razão bem simples, ora, nenhum desses direitos aqui, direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nenhum deles, e é a própria Constituição que o diz, nenhum deles é absoluto, aí está, aí está o problema, nenhum deles é absoluto, existem situações em que qualquer um desses direitos aqui, ó, em qualquer um deles, nessas situações, pode cair, pode deixar de existir, e isso é a própria Constituição que diz, então acabou-se, acabou-se essa alegação de que a inviolabilidade do direito à vida, que está no artigo 5º capítulo da Constituição Federal, afasta qualquer tipo de aborto, acabou-se, por quê? Porque não é absoluto, não é um direito absoluto, é relativo, depende da situação, e a própria Constituição diz isso, vamos lá? Vamos, vou provar agora, vamos aqui, vou deixar o primeiro, ó, inviolabilidade do direito à vida, pronto, segundo os grupos minoritários que são contra o aborto, eles alegam que a inviolabilidade do direito à vida, que está na Constituição, é o direito fundamental para que não haja aborto algum no Brasil, por engano, por engano. Vamos, a Constituição Federal, artigo 5º, aqui está, só que a própria Constituição Federal, nesse mesmo artigo, artigo 5º, no inciso 47, no inciso 47, vamos lá, no inciso 47, aqui está, pronto, a linha A, muito bem, a Constituição Federal, no artigo 5º, inciso 47, a linha A, derruba o que está escrito no capítulo do próprio artigo, que é a inviolabilidade do direito à vida, isso aqui, ó, vai parar na lata de lixo, no inciso 47, a linha A da Constituição, o que diz lá? Ora, o inciso 47 diz assim, não haverá apenas de dois pontos, e a linha A diz, ó, dois pontos, diz, de morte, de morte, até aí tudo bem, ó, não haverá apenas, dois pontos, a linha A diz, de morte, ou seja, o artigo 5º, inciso 47, a linha A da Constituição Federal do Brasil, diz que não haverá pena de morte, até aqui tudo bem, agora veja a diferença, vírgula, aí vem, salvo em caso de guerra declarada, pronto, aqui, ó, matou, a própria Constituição, no inciso 47, a linha A, está dizendo que essa inviolabilidade do direito à vida não é um direito absoluto, mas sim relativo, ou seja, nessa situação aqui, esse direito aqui, ó, a vida, vai por água abaixo, vai para a lata de lixo, não há, não é garantia constitucional, aqui está, pronto, cara internauta, esse direito aqui não é absoluto, ele cai, como não é o direito, como não é absoluto, o direito de propriedade, se você tem uma casa, o direito garante a você, a sua casa, só que se o Estado precisar fazer uma rua, a sua casa vai desaparecer do mapa, ela vai desaparecer do mapa, e o governo vai derrubar a sua casa, vai fazer a avenida, e vai indenizar você, mas o direito à propriedade é a mesma coisa, não é absoluto, o direito à liberdade, ora, nas cadeias públicas aí, ó, pessoas estão presas, não tem liberdade, ou seja, eles poderiam invocar assim, ó, não, mas aí a Constituição garante a inviolabilidade do direito à liberdade, lá no artigo 5º caput, conversa fiada, porque é por quê? Porque não é um direito absoluto, é relativo, e assim também a vida, a própria Constituição Federal, que garante a inviolabilidade do direito à vida, no artigo 5º caput, derruba essa inviolabilidade no inciso 47, a linha A, dizendo que existe, sim, pena de morte no Brasil, em caso de guerra declarada, e onde estão as condutas apenadas com a pena de morte? Ora, estão no Código Penal Militar, nos artigos 355 a 385 do Código Penal Militar, qualquer pessoa que infringir uma daquelas normas que estão ali, do 355 ao 385, qualquer pessoa que infringir algum daqueles dispositivos, vai acontecer o quê? Vai ser condenada à pena de morte, ou seja, não terá o direito à inviolabilidade à vida, não terá, será morto. Por quê? E será morto por fuzilamento. É isso que eu estou dizendo para você, cara internauta. Não se deixe enganar por ninguém. Essa alegação de que a inviolabilidade do direito à vida, lá na Constituição, que está lá, garante que não pode haver espécie alguma de aborto, porque aí vai matar um feto humano que tem vida, isso é papo furado, porque esse direito não é absoluto. Você viu, a própria Constituição diz isso, no artigo 5º, inciso 47, linha A, de que existe pena de morte. E a pena de morte, ela quebra o direito à vida. Ora, quando a pessoa é submetida à pena de morte, ela perde a vida. Ou seja, ela está perdendo um direito que a própria Constituição garantiu. Mas por quê? Está errado? Não. É porque a Constituição está dizendo que essa inviolabilidade do direito à vida não é um direito absoluto. Em certas situações, é um direito que pode cair, assim como cai a liberdade. Quando um cidadão vai preso na cadeia pública, ele perde temporariamente o direito à liberdade. O direito garantido aqui, e aqui diz, inviolabilidade do direito à liberdade. Só que ele perde a liberdade também. É porque a Constituição está dizendo que não é um direito absoluto, e sim relativo. E sendo assim, acabou-se a conversa. O artigo 128 do Código Penal Brasileiro, incisos 1 e 2, CP, também traz dois casos em que essa inviolabilidade do direito à vida vai por água abaixo. Por quê? Porque não é um direito absoluto, e sim relativo. E aqui está, ó, casos de aborto permitidos em lei. No Brasil, um, quando não há outro meio de salvar a vida da gestante. E dois, quando a gravidez resulta de estupro. Corretíssimo. Não há problema algum. Não ofende o direito da Constituição em violabilidade do direito à vida. Não ofende. Por quê? Porque esse direito não é absoluto, é relativo. A própria Constituição Federal assim o diz. E agora, com a decisão do Supremo Tribunal Federal, mais um caso de aborto permitido no Brasil. Mais um caso de interrupção de gravidez. Um caso em se tratando de feto anencefalo. Interrupção da gravidez. Mais um caso. Além desse, mais um caso. Portanto, aí está. Então, dizer que a inviolabilidade do direito à vida, que está lá no artigo 5º, caput, da Constituição Federal, não permite nenhum tipo de aborto, é conversa fiada. É conversa fiada. Argumentação não baseada na lei, juridicamente, não científica. Conversa fiada. E aí está o exemplo. Não é direito absoluto. É relativo. E a você, Caidenauta, um afetuoso abraço. Fui.